Galera aí, vou tá pedindo pra vocês, e no meu canal de Free Fire, DLS, aí eu posto um pouco de futebol aí, dos jogos de futebol, de luta, de tudo um pouco aí, tropa, aí tá o link aqui na descrição, então é isso, vamos com 211, tropa, vamos tentar bater 300 aí esse mês, e é isso, tropa, galera, saiu aqui o álbum do Cauê, álbum 7 dígitos, tropa, saiu só duas faixas até agora, eu não tô entendendo muito bem se vai sair mais ou se é só isso aí, acho um álbum muito curto que você tá com duas faixas, tropa, mas vamos tá regindo agora, Cauê, Minogue, como Deus é bom, Prod9, álbum 7 dígitos, tropa, vamos tá vendo aí o Cauê, né, que eu conheço ele de MDS, conheço ele daquela outra música, eu esqueci o nome agora, que eu vou tá deixando aqui no canto, tropa, mas então, e o Nog, né, Costa Gold, todo mundo já conhece o Nog, o Nog aí já sabe muito, tem trabalho muito bom, tropa, então vamos ver isso aí, 1, 2, 3, 1, elenco, Hoje eu acordei sentindo uma sensação de tá voando alto sem tirar meus pés do chão Ah, 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 como Deus é bom, irmão, dívida de gratidão, escrevendo essa então desce o whisky, ela joga pum, gosta de usar meus cordão, ah, 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 como Deus é bom, eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão, visão, passo pros novinho, que eu me sinto um vilão, se eu não dividir o que eu tenho aqui, não foi fácil pra mim, dá pra ter um cordão de ouro sem ter um final ruim, Taca o foda-se pro Zé Povinho, que só quer ver nós no chão, não aguenta ver nós conquistar, estoura o champanhe pra aprender seus caminhos, eles ficam putos e começam a se perguntar, por que esse leque forga de porte do ano, fica difícil de ver os pivete na palma cantando, gastando 100k num simples pedaço de pano, nunca fui pra ostentar, cês sabem do que eu tô falando Hoje eu acordei sentindo uma sensação, de tá voando up sem tirar meus pés do chão, ah, 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 como Deus é bom, irmão, dívida de gratidão, escrevendo essa então desce o whisky, ela joga pum, gosta de usar meus cordão, ah, 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 como Deus é bom, eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão, sensa aqui ó, lembrar de agradecer poder tá aqui, só Deus sabe do amanhã, eu sei bem os que eu perdi, eu nunca esqueço dos meus fãs, E cada um que eu fiz sorri de celebrar todas as mãos que eu agarrei quando eu caí, pode pra que eu vou jamais deixar de honrar meu pai todos papo de visão, que parou pra me ensinar a luta sempre, mas desisti não, o mundo é o mata-mata e geral se mata por cifrão, toda vez que eu não liguei pro material me senti vivão, se você se lembrar que o que te move é invisível, e se livrar da dor da perda eu te garanto ser invencível, é sempre bom guardar também pra quando tá difícil, e o que eu faço não é ostentar, é só mostrar que não é impossível, entendeu? Eu lutei pra não ser só mais um, né, rolê com os irmão, vrum, num carro comum, vrum, vrum, quando ela me liga toda a visão desaboa, eu tenho a visão dela nua na frente do mar azul, hoje eu acordei sentindo uma sensação, de tá voando alto sem tirar meus pés do chão, ah, ah, como Deus é bom, irmão, atividade e gratidão, inscrevendo essa em zon desce o whisky, ela joga pum, gosta de usar meus cordão, ah, ah, como Deus é bom, Eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão Gostei bastante, a parte do Cauê, tropa, já tava foda, que eu olhei de cara, aí, essa música vai ser boa, quando o vlog entrou, encaixou super bem no beat, me meteu um flow super diferente, tá ligado? Ficou muito bom, a música, cara, vai ser ordem, tá ligado? Gostei muito, gostei ali da parte no qual apareceu eles dois no carro, ali, que seria a Porsche, né, que apareceu no fim ali, tropa, que parece de outra música que eu vou tá deixando um trechinho aí Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá, não tá, não, 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 se livrar da dor da perda, eu te garanto sempre A música aí parece, né, eu achei parecido ali junto com o pré dela, o Cauê já tinha lançado música no pré dela, agora com o nó de tropa, gostei muito ali, o videoclipo impecável mesmo, tropinha, gostei muito aí E é isso, tropa, um som que vai entrar muito pra playlist, muito mesmo, só tô reagindo a som legal aí, tropa, então é isso, deixa o like, se você já não fala pra uma ajuda, chega aos 100 segundos